Achei Udo Achei Udo Achei Udo Achei Udo Isso é pra te levar no leiro Pra te lembrar do badalê Pra te lembrar de lá Isso é pra te levar no meu terreiro Pra te levar no candomblé Pra te levar no altar Isso é pra te levar na fé Pois Deus é brasileiro Muito obrigado, Axé Ilumina o milho ouro milagre Na estrada que vem a cota É um malê, é um malê Que esse santo é que entende Quanto mais pra quem tem alguma missão e paz Quanto mais pra quem tem ideais e os orixás Quanto mais pra quem tem algum missão e paz Quanto mais pra quem tem ideais e os orixás Joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá Joga, joga as armas pra lá